Olá turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula de redação vai falar sobre as histórias em quadrinhos. Bom, eu sou uma grande fã, esse conteúdo está no livro 3 de vocês, mas aqui na nossa aula de redação nós vamos aprofundar um pouco mais. A atividade de vocês vai estar disponível na agenda eletrônica, tá? E ela é no caderno, então vocês entram na agenda eletrônica, pegam o caderninho de vocês, copiam a pergunta e copiam também e faz as respostas, né? Bom, história em quadrinhos. Bom, gente, eu sou uma grande fã, certo? Desse gênero textual. Acho que todos os meus alunos já sabem disso, porque sempre nas minhas provas está lá a Mafalda, a Liloca, o Calvin, o Armandinho, o Téu e o Minimundo, o Turma da Mônica e por aí vai. Eu sou uma grande fã da história em quadrinhos. Então, vamos começar pela definição, né, gente? O que é uma história em quadrinhos? Bom, história em quadrinhos, ou HQ, como ela também é muito conhecida, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, a gente chama, né? Deitadinho. Ah, Celana, então todos vão estar na horizontal, deitadinhos? Não. Existem algumas tirinhas que elas vêm na vertical. Toma da Mônica, eu gosto muito de fazer isso, mas a maioria é na horizontal. Então, essa história em quadrinhos é como ele está falando, são histórias que vêm nos quadrinhos, não é? E tem o desenho e os textinhos dentro dos balões, tá? É mais ou menos isso. Elas são conhecidas como HQ, aqui no Brasil, mas também em outros países elas são conhecidas como comics, né? Porque elas são os comics, que são histórias engraçadas. Também são conhecidas como gibis, em alguns outros lugares, mas a história em quadrinhos é mais conhecida como HQ. Objetivo. Bom, gente, qual é o objetivo de você criar uma história em quadrinhos? Por que eu vou criar? Qual a finalidade? Para que ela serve, né? Primeiro para entreter, divertir e causar humor, então ela serve para essa questão de divertimento, também, certo? Trazer um pouco de riso, um pouco de humor. E pode também transmitir uma informação, uma alerta à população. Então, existem algumas tirinhas que elas trazem alguma crítica, e nessa crítica, né? Ela traz uma informação, um alerta do que está acontecendo. Por exemplo, o Theo e o Minimundo é uma tirinha que ela é muito ligada para o lado da filosofia, do pensar. Então, nessas tirinhas do Theo e o Minimundo, ele fala, às vezes, da questão da internet, que as pessoas estão muito ligadas à internet, né? E se desligam um pouco do mundo. Isso é mais como um alerta, certo? Serve, além de ser engraçada, porque elas são tirinhas bem divertidas, ela serve também como um alerta. Mafalda também gosta muito de trazer essa questão crítica do mundo. Então, as tirinhas da Mafalda, geralmente, elas estão alertando sobre algum problema da população, principalmente com relação ao planeta. Às vezes, o descaso, o descuido, né? O fato de não se importar com os outros. Então, eles trazem muito também essa questão de um alerta do que está acontecendo. Bom, vamos falar um pouco sobre a origem, né? Como é que surgiram essas histórias? Qual foi a primeira? Como foi que isso aconteceu? Então, vamos lá. Vamos iniciando. No final do século XIX, o americano Richard Oudkalt criou o The Yellow Kid. Então, a primeira história em quadrinhos que você tem, que tem, assim, na história, é o The Yellow Kid, certo? Ele foi criado no século, no finalzinho do século XIX, pelo americano Richard Oudkalt. O que é que essas histórias elas falavam? Bom, ela narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. The Yellow Kid. Já está falando? Yellow, né? Então, ele vestia o quê? Era um garoto que vivia nos guetos, que eram as regiões mais pobres de Nova York, né? E ele andava sempre com essa camisola amarela bem grande. O personagem utilizava gírias, né? Já que ele era do gueto, ele trazia o quê? Falava muito sobre gírias, com essas marcas, assim, bem orais. E trazia também reflexões acerca da sociedade de consumo e questões raciais urbanas. Então, quer queira ou não, era uma tirinha que era meio crítica para a época. Então, ela trazia alguns problemas daquela época, narrados pela visão do menino, do garotinho. E aqui eu trouxe uma capa de um dos volumes, né? Volume 1, número 1, bem antiga mesmo, do The Yellow Kid. Você pode observar que o menino, ele não tem, assim... É um menino bem alegre, com as características físicas bem diferentes, para chamar a atenção mesmo. Um vestidão, uma camisola amarela bem grande. E ele falava muito sobre essas reflexões, trazia reflexões, principalmente sobre os problemas da época. Depois do... Na época do Yellow Kid, bem depois que ele publicou, ele começou a ser publicado no jornal The New York World. Então, assim, antes ele criou a revista, e depois dessa revista, ela começou a ser publicada pelo jornal. Ela trazia os balõezinhos de textos, que se tornariam marcas fundamentais das HQs. Ou seja, a primeira coisa que o Yellow Kid trazia era uma sequência. Depois foram introduzidos os balõezinhos de fala, que aí sim se tornaram as marcas, o que é fundamental das histórias em quadrinhos, a presença dos balões. Receberam o nome de comics, pois elas eram de humor. Então, assim, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, como elas traziam humor, apesar dos problemas abordados, ela era engraçada. Então, eles começaram a chamar de comics, que era porque era humor, porque trazia muito humor. Eram consideradas mal influências devido às temáticas abordadas. Imagina só, no final do século XIX, você falar sobre a questão racial, preconceito. Falar sobre a questão, os problemas enfrentados na época, da pobreza. Então, assim, isso era, na época, uma coisa horrível de se comentar. Então, devido a isso, essas histórias em quadrinhos trazerem esses temas, eles eram considerados como uma influência. Eles achavam que essas histórias eram de influenciar o pensamento dos jovens. Quando, na verdade, eles não estavam com medo da questão da influência, eles estavam com medo de que os jovens se revoltarem por realmente enxergarem os problemas da sociedade naquela época. Então, eles achavam que era uma má influência. Por muito, muito tempo mesmo, as histórias em quadrinhos, elas eram vistas como uma coisa ruim. Era uma influência negativa, então, não era uma coisa para ser utilizada, principalmente pelos jovens. No início do século XX, o que aconteceu no início do século XX? Bom, já no início do século XX, elas estavam estampando os jornais. As histórias em quadrinhos, as tirinhas, elas vinham nos jornais com mais frequências e elas traziam charges políticas. E já tinham os personagens fixos, ou seja, tinham aqueles personagens que sempre apareciam contando, criticando alguma coisa da época, principalmente relacionado à política. Na década de 20 e 30, surgiram vários personagens. O Gato Félix, o Mickey Mouse, o Pato Donald, o Batman, o Super Homem, ou seja, o Superman. Então, eles todos surgiram nessa década, de 20 e 30. Para vocês verem como esses personagens são bem antigos. A década de 30, ela foi considerada década de ouro. Era de ouro das histórias em quadrinhos. Foi nessa época que surgiram os comic books, que já eram os livrinhos, que traziam as histórias completas, os gibis. Porque antes, elas eram publicadas em forma só de tirinha, que aparecia no jornal. Então, na década de 30, eles começaram a virar os livros, as revistas mesmo, que as pessoas podiam estar comprando, que se chamava de gibis. Na década de 60, foi quando as histórias em quadrinhos, elas passaram a ser vistas com outros olhos. Já pararam de ser aquela questão da má influência, e elas invadiram o mundo acadêmico, ou seja, as universidades, as faculdades, e começaram a ganhar a simpatia de estudantes e professores. Os professores já começaram a ver como uma questão educacional. Então, ou seja, isso aqui vai ajudar a criar estudantes que pensam, porque já que elas faziam muitas críticas, você podia refletir sobre aqueles assuntos. E aí, os estudantes também começaram a gostar bastante, porque criticavam os problemas da época. Bom, e no Brasil? Como é que aconteceu essa questão da história em quadrinhos no Brasil? Porque foi um pouquinho diferente do que acontecia no mundo. Bom, a primeira história em quadrinhos do Brasil é bem antiga, 1869. O Ângelo Agostini, que era um... Ele não era brasileiro mesmo, né? Ele era português, brasileiro e português, ao mesmo tempo que ele morou aqui, se considerava como brasileiro e português. Então, ele criou as aventuras do Inhoquim, certo? Um jovem caipira, de 20 anos, que visita a costa do Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Ele criou essa história, as aventuras de Inhoquim. Na época, elas não eram nem coloridas, nem nada. E ele, se jovem, ele tinha 20 anos, e ele estava visitando a costa do Rio de Janeiro. Em 1905, o Renato de Castro, ele criou a revista Tico-Tico, que teve como personagem mais popular o menino Chiquinho. Já em 1905, foi a primeira vez que veio essa questão da revista, da revista Tico-Tico. E aí, esse personagem Chiquinho, ele ficou bastante conhecido. Em 1939, aí teve o surgimento da revista UGBI, certo? Que já foi uma revista mais popular, mais conhecida. Em 1960, o Ziraldo, que é muito conhecido pelo menino maluquinho, ele criou a Turma do Pererê, que possui um fundo ecológico e educacional. O principal personagem era um saci. E essa Turma do Pererê, ela falava muito da questão ecológica, proteção do meio ambiente, e com isso, ela foi considerada como educativa, já que ela trazia essas dicas e essas questões ambientais. Eu deixei, apesar da ordem estar invertida, eu deixei por último, porque aqui é bem importante também. Não que o Ziraldo não seja, mas a Turma da Mônica foi algo que se destacou bastante no mundo inteiro. Então, em 1959, o Maurício de Souza, ele criou o Bidu e o Franjinha. Foram os primeiros personagens da Turma da Mônica. Depois surgiram os outros personagens, Magali, Cebolinha, Cascão e a própria Mônica, né? E no começo, gente, a Mônica, ela era code de voz nas histórias de Cebolinha. Depois foi que ela passou a ser o personagem principal. Bom, o Maurício de Souza, quando ele criou essas histórias, ele criou... Sempre os personagens eram relacionados a pessoas que ele conhecia, amigos, familiares. E as características do personagem, gente, também. Bidu, inclusive, gente, foi um cachorrinho que o Maurício de Souza teve quando ele era criança. Então, por isso, ele criou o personagem. E Franjinha era um personagem que é como se fosse ele criando o Bidu. Então, o Franjinha é como se fosse ele na infância. As características do Franjinha são as características do Maurício de Souza quando era criança. Então, assim, foi todos esses personagens dele que foram baseados em pessoas que ele conhecia. Cebolinha foi baseado num amigo que ele tinha, que também trocava o R pelo L. A Mônica é a filha dele, que realmente tinha essas características. A Magalinha era uma filha dele que era muito gulosa. Ele dizia que ela conseguia comer até uma melancia inteira sozinha. Então, os personagens eram baseados em pessoas que ele conhecia, pessoas próximas a ele. Bom, uma coisa bem legal é que a turma da Mônica, gente, ela já publicou mais de um bilhão de revistas. Ela já foi exportada para cerca de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Então, assim, é uma marca mundial, né? É realmente um marco nas histórias em quadrinhos. E aqui, gente, eu coloquei a evolução de alguns personagens, né? Evolução da Mônica, a primeira Mônica que foi desenhada, até a Mônica que é hoje. E a Mônica adolescente, é que ele criou a revista Adolescente. Cebolinha também, que no começo tinha vários cabelos espetados, passaram a ser bem menos, né? Depois o rostinho mais arredondado. A gente pode perceber que a maioria dos personagens, eles tiveram o rosto, assim, mais apontudo, né? O rosto, e depois eles ficaram com o rostinho mais arredondado. Mesma coisa da Magali e o Cascão também, que ele tem até aqui a foto do Cascão, já na revista Adolescente. Características. Bom, quais são as características que estão presentes em uma história em quadrinhos? Primeiro, a gente vai questionar a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é o quê? Os textos que ficam dentro dos balões. E não verbal, porque tem muita imagem, né? Tem imagem, tem até quadrinhos, tem tirinhas, por exemplo, que às vezes não vem nada falando, só pela face, pelo rosto do personagem, você percebe o que está acontecendo. Letras diferenciadas. Ou seja, tem uma letra que às vezes é muito grande para chamar a atenção. O formato da letra mura, se ele está zangado, às vezes a letra vem cheia de pontinhas. Se está apaixonado, a letra vem mais arredondada, rosa. Assim, essa letra vai para chamar a atenção mesmo da pessoa que está lendo a revistinha. Discurso direto, né? Que é a fala do próprio personagem. Gente, quando a gente fala de discurso direto, os alunos têm uma mania de achar que o discurso direto é dois pontos e travessão. Mas Xilânia, lá na história, não tem dois pontos e travessão. O discurso direto não está relacionado só a dois pontos e travessão. Ele está relacionado também até a fala fidedigna do personagem. Ou seja, a fala igualzinho que a pessoa falou. Já no discurso indireto, o narrador vai escrever aquela fala com as palavras dele. Então, já no discurso direto, não. O direto é a fala do jeitinho que ele falou. Ou seja, daquele jeito, reproduzido da mesma forma, bem fiel. Sequências de imagem que formam uma cena. Existem histórias, como eu falei, que elas nem têm palavras. Mas só pela cena você vai perceber na sequência qual é a história que está sendo contada. Sinais de pontuação variados. Gente, é ponto de interrogação, é redicência, é ponto de exclamação. Tudo bem grande, bem colorido, bem chamativo. Isso vai reforçar a voz e vai indicar sentimentos. Às vezes você tem um ponto de exclamação bem cheio de pontos, indicando que está chateado, que está com raiva, que está confuso. Às vezes a interrogação, que está em dúvida sobre alguma coisa. Então, esses sinais de pontuação, eles adoram ajudar a demonstrar os sentimentos dos personagens. Fundamentos básicos de uma narrativa. Apesar de ser um texto que tem linguagem verbal e não verbal, é uma narrativa, está contando uma história. E vai ter o enredo, que é o quê? Ou a história é contada, vai ter o personagem, vai ter o lugar. Apesar de que esse lugar, você não precisa contar. Muitos anos atrás, geralmente, eles não trazem. Você observa qual é o lugar pela própria imagem, né? E tem um desse jeito, que é o final da história. Onomatopeias. Bom, gente, as onomatopeias é uma figura de linguagem que são aquelas palavras que reproduzem sons. Tic-tac, poft, paft, bum, né? Então, essas são as onomatopeias. Isso é uma figura de linguagem. Vocês vão estudar posteriormente, em língua portuguesa, vão estudar também literatura. Também aparece muito literatura. E eles são palavras que reproduzem sons. Então, isso acontece muito nas tirinhas para reproduzir o que está acontecendo. Um beijo, uma pancada. Então, há uma porta batendo, um relógio. Então, aparecem sempre essas onomatopeias. Balões para representar as falas. Então, a característica marcante mesmo da história em quadrinhos são o quê? Os balões. Por isso, a gente sempre fala, as primeiras que lançaram com balões são aquelas que a gente considera as primeiras histórias em quadrinhos. O formato do balão indica intenções distintas. Ou seja, o formato do balão vai indicar muitas coisas da história que está sendo contada. E aqui eu coloquei exemplos de alguns balões. O balão de fala comum, que é um balão que é uma linha contínua. O balãozinho tracejado, que é um sussurro. O balãozinho que é tipo uma nuvenzinha que indica um pensamento do personagem. Esse que tem várias pontinhas. Tem vários personagens falando. Um personagem aqui, uma aqui, outra aqui. Esse que é bem cheio de pontas. É o balão do grito, da raiva. Alguém está gritando, falando com raiva. E aqui também, para vocês possam ver melhor, né? Da fala. Você viu o meu livro? Está vendo que é um balãozinho com a linha contínua. Do pensamento. Onde estará o meu livro? Do grito. Não. Do cochicho. Não conte isto para ninguém. Aí é do amor, que também pode acontecer. Está vendo que ele está em formato de coração. Todo com rosa, né? O da ideia que tem a luz, que significa, né? A luz é muito utilizada como demonstração de uma ideia brilhante, né? Então, está aí também um balãozinho com a luz. E aqui eu coloquei, gente, alguns exemplos de onomatopeias. Por exemplo, crash. Coisa quebrando. Tiro. Bang. Batendo em algo. Tum. Soco. Soque. Pingo. Está vendo que a letra está até com umas gotinhas, né? Batendo na madeira ou em uma porta. Toque, toque. Barulho de mola. Toem. De beijo. Chuac. De rapidez. Vupt. Campainha. Dintom. E cabrum, né? Chuva e trovões. Bom, gente. Eu termino a aula de hoje agradecendo a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado do nosso conteúdo. Porque eu sou uma fã de história em quadrinhos. Acho muito, muito legal mesmo. Tá bom? Espero que vocês continuem estudando, se dedicando e acompanhando as nossas aulas, as nossas postagens. Apareçam também nas videoconferências. Anotem as dúvidas. Tirem essas dúvidas durante as nossas videoconferências. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.